Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha só a brusinha que eu tô, o que significa? Ana Responde! No vídeo de hoje eu vou contar uma coisinha pra vocês. Olha a minha jamba, cara, a minha vida é a minha bota. Vai, meu cabelo, tá? A primeira pergunta é da Ana Lívia. Ela disse, Ana, você se considera uma pessoa com fãs? Não, eu não me considero uma pessoa com fãs, eu me considero uma pessoa com muitos amigos, cara. Sabe qual que é o meu sonho? Completar um milhão de inscritos e fazer isso. Eu quero ter um milhão de amigos. Chuma, Roberto Carlos, eu tenho! A Maria Ramos me perguntou, qual o seu animal favorito? O meu animal favorito é gato. Eu amo muito gato de verdade. Esse dia eu tava voltando pra casa e eu vi um gatinho na rua, ele era muito bonitinho. Daí eu olhei pra ele, ele olhou pra mim e eu pensei, meu Deus, a gente tem que ter um vínculo aí, uma relação de amor e carinho eternamente. Daí eu peguei ele e pensei, você é meu, eu vou te levar pra casa. Daí eu tava indo pra casa e eu lembrei que moro com outras pessoas. Inclusive, uma dessas pessoas tem alergia a gato. Daí eu olhei pro gato e falei, hum, talvez você leve ela a óbito. Talvez não seja melhor te levar. Daí eu não levei ele. Daí eu fiquei me sentindo mal. Eu queria muito ele. Daí depois eu parei pra pensar, talvez ele tenha dono, né? Porque ele tava perto de uma casa. Então eu quase roubei o gato de alguém. O canal Tudo Junto e Misturado e a Mili Carvalho me perguntaram por que eu não estou namorando. Por que que eu não namoro? Porque não depende só de mim. O Tobias de Sá disse, Oi, Ana, tudo bom? Tudo bom. Eu espero que sim. Obrigada, Tobias. Eu gostaria de saber uma história tua que tu tem certeza que nunca vai esquecer. Não sei. Acho que esqueci. Tô brincando, tô brincando. Deixa eu pensar. Uma coisa que eu nunca vou esquecer. Eu acho que quando eu fui pra Bahia, porque foi uma viagem bem difícil de esquecer, porque a gente passou muito perrengue, a gente não sabia andar pelo estado, daí a gente... Ai, a gente se meteu um monte de furada, eu dormi no chão do hotel, a gente pegou um táxi que ficou metade do nosso dinheiro no táxi. Foi assim, foi um fracasso, mas também foi muito, muito legal. E daí eu fiz xixi no mato, daí eu fiquei num lugar que não chovia sei lá quantos dias, daí eu fiz totodo, eu tive que jogar água no balde, daí eu fui no meio do mato procurar um pé de caju que o meu avô tinha plantado antes de vir pro Paraná, daí a gente andou quilômetros e quilômetros no meio dessa fazenda, e quando a gente chegou lá, a gente descobriu que o pé de caju que ele tinha plantado tinha morrido com a seca. Foi uma viagem bem legal. Saudades. A Mila Andrade perguntou, Ana, se o mundo estivesse acabando e você ainda teria um fusca e 20 reais, o que faria? Bem, eu pegaria meus 20 reais, eu compraria uma boa de uma pinga, eu ia virar a garrafa e dormir no meu fusca pra não ver o mundo acabando, porque eu ia ficar estressada vendo as pessoas morrendo, né, não quero. Eu queria morrer dormindo, morrer sem estresse. Não, não, não tem, assim, ai, vou pegar os 20 reais, vou fazer uma coisa boa, vou me divertir. Não tem, não tem como se divertir sabendo que você vai morrer. Não consigo imaginar. Ai, eu vou pegar meus 20 reais, colocar minhas amiguinhas no fusca, e a gente vai colocar gasolina e vai andar rumo ao horizonte. Não, eu ia querer chorar. Daí pra não chorar, a gente já toma umas pingas. Toma pinga, dorme, não vê o mundo acabando. Ótimo. O Tiago Oliveira Coelho perguntou, qual é e como é a sua dieta? Manda beijo. Beijo, Tiago. Olha, a minha dieta é a dieta que eu acho que parece ser uma boa dieta. Eu não vou, eu não vou no nutricionista, eu vou dar na minha telha, assim, nossa, eu acho que comer ovo com tomate emagrece. eu vou lá como ovo e tomate durante um par de dias, até eu não aguentar mais ver ovo e tomate, daí funciona. É isso que eu faço. Eu como a mesma coisa, só aquilo. Deve fazer mal pra caramba, né? Deve fazer mal. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, deixe seu joinha, porque isso é muito importante pra divulgação do vídeo. Eu espero ver vocês na próxima. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tem que mandar beijo pro Du Silva, beijo Du, pra Jamile Mendonça, pra Fernanda Cirilo, pra Ana Beatriz, do Rio de Janeiro, e pra Janine Souza, de Tucano, na Bahia. Se diz que eu tava conversando com a Janine, muita gente boa, beijão pra você. Daí eu parei e pensei assim, nossa, às vezes, eu não dou tanta atenção assim pra vocês. Porque ontem eu tava conversando com ela, porque eu tinha acabado o meu trabalho. E eu fico muito tempo trabalhando, e eu não consigo responder a todos vocês. Mas eu queria dizer que eu não faço isso porque eu não quero. É porque às vezes não dá, eu não consigo. Mas falando sério, se eu tivesse todo o tempo do mundo, eu usaria todo o tempo do mundo pra responder vocês e pra retribuir um pouquinho do carinho que vocês me dão. E é isso. Muito obrigada por tudo. Eu sei que eu não retribuo como vocês merecem, mas eu amo muito vocês. Vocês me fazem muito feliz, me fazem me sentir muito amada. Eu vou falar uma coisa que pode parecer muito idiota, mas é verdade. Eu lembro que no passado, antes de criar um canal no YouTube, eu postava uma foto e tinha uma curtida, que era a minha. E eu sei que curtidas no Facebook, que curtidas no Instagram não definem o seu círculo de amizades, não define. Mas eu me sentia sozinha, me sentia mal, me sentia feia, né? Porque ninguém curtia minhas fotos, eu não queria dizer que eu não era amada, que ninguém gostava de mim, que era uma pessoa que dane-se a existência. Daí hoje, tendo vocês, tendo vários amigos, eu posto uma foto no Facebook que as pessoas curtam e as pessoas me elogiam. E eu me sinto muito bem, eu me sinto amada e é muito bom se sentir desse jeito. E eu queria que vocês também se sentissem amados por mim, porque são, realmente. Meu, obrigada por tudo. E se você ainda não curtiu a minha foto no Facebook, vai lá, o link, como eu já disse, está aqui na descrição. Eu já disse? Você não disse? Estou dizendo agora, está na descrição. curte a foto, assim, do perfil e a foto da capa. E também, se você não quiser curtir, também não precisa. Mas um amigo de verdade faria isso. Soltei aqui, só soltei. Uita, quase roubei o notebook. Eu vejo vocês na próxima, um grande beijo. Tchau, tchau.